Olá pessoal, vamos começar nossa quinta aula. Então a teoria hoje é sobre ponto de aumento. Ponto colocado do lado direito da nota, aumentando a metade do valor da nota. Então aí tem um exemplo, né? Tem o seguinte. Uma bolinha semibreve pontuada. Então essa bolinha, que é o símbolo que nós já vimos, equivale a uma semibreve mais uma mínima. Por quê? Semibreve vale quatro tempos. O ponto é para aumentar a metade da nota. Então como a metade de quatro é dois, então a nota equivale a dois tempos é uma mínima. Então a semibreve pontuada é uma semibreve mais uma mínima. Segundo exemplo. Mínima pontuada. É que vale uma mínima mais uma semínima. Porque uma mínima vale dois tempos. A metade de dois é um, o que vale um tempo é uma semínima. Então, uma mínima pontuada é a mesma coisa que uma mínima mais uma semínima. E aí sucessivamente. Se você colocar um ponto em qualquer nota, aumenta a metade da nota dela. Então vamos para a nossa segunda música, Grandiosas Tu. Então nessa música, primeira coisa, acessa o site e baixa a música em PDF. Depois que você imprimir, dá para acompanhar. Então. Senhor meu Deus. Então eu vou tocar primeiro com a mão direita. Embaixo das notas tem o número do dedo. Então aqui nós temos dedo 1, 2, 3, dedo 4 e dedo 5. Então esse aqui é dedo 1, 2, 3, 4 e dedo 5. Ok? Então eu vou tocar apenas com a mão direita. Acompanhar aí com a mão direita. Depois eu vou tocar com a mão esquerda e depois com as duas mãos. Acompanhar aí com a mão direita. Acompanhar aí com a mão direita. Agora vamos tirar as dúvidas, as principais dúvidas com a mão direita Então vou separar aqui em duas partes A primeira parte até o refrão e a segunda parte do refrão em seguida Então vai colocar o dedo 3 na nota Sol Dedo 1 na nota Mi E vai seguindo Sol, 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 Mi Sol, 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 La, La, Fala Lá, 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 Sol Mi, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi Sol, 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 Mi Sol, 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 La, La, Fala Lá, 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 sol Mi, sol, sol, fá, fá, mi Então, de preferência, você toca com a mão direita Depois que souber bem a mão direita, que passa para a mão esquerda Vamos ver agora o refrão O refrão é um pouco mais complicado Então, começa aqui Então, minha alma, sol, não é mais o dedo 3 É o dedo 2 Aí é dedo 2, dedo 1 O dedo 3 em dó E dedo 5 em mi Então, vai ser assim Sol, sol, dó, mi Ré, dó, si, dó, lá, sol Aí o dedo 5 vai ser colocado no dó agora Dó, dó, si, ré Então, vai esticar o dedo e tocar o ré com o dedo 1 Aí o dedo 2 no fá Fá, lá, sol, lá, sol, mi Aí vai repetir Dedo 2 no sol Depois, dedo 1 Dó, mi Ré, dó, si, dó, lá, sol Aí vai passar o dedo 2 para o dó Dó, si, lá, ré Mi, fá Si, dó Mais uma vez o refrão Troca de dedos Dedo 2 no dó Ok Lembrando que C é dó F é fá E G é sol Dó, sol, pá Dó, sol, pá Então, vamos ver agora a mão esquerda Então, na mão esquerda Vai colocar o dedo 2 no dó 2 Nós vimos na aula anterior, né? Antes de duas pretas tem a tecla dó Então, no segundo dó Vai ser o dedo 2 E no sol, o dedo 5 E o fá também Vai tocar sol e fá com o dedo 5 Então, preste atenção na mão esquerda Então, vamos ver agora a 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 mão esquerda Vamos ver agora a mão esquerda Então, vamos ver agora a mão esquerda Então, vamos ver agora a mão esquerda